Olá gente, eu sou a Ana Cláudia do projeto 30 com sucesso e hoje eu vou falar um pouco sobre o que é marketing de afiliados o que é uma afiliada digital então, espera aí que eu já falo pra você roda a vinheta Então gente, uma afiliada digital o meu nicho é marketing de afiliados e eu ajudo as pessoas, mulheres que querem entrar aí no marketing digital trabalhar aí como afiliada então, é assim, eu vou colocar o primeiro passo pra você a primeira coisa que eu fiz foi adquirir o curso de base que é o curso de iniciante que na época foi o Viver Melhor Agora e agora o curso que eu estou estudando é o Copa Sem Segredos que antigamente era só voltado para estratégias de vendas e agora também é um curso de base, um curso para iniciante que está maravilhoso e por lá você vai ter todo o passo a passo pra você começar, pra você começar do zero tudo você não precisa saber nada pra estar nesse mercado, tá bom? eu não sabia nada e agora já sei de muita coisa maravilha então, no curso de base você vai seguir todos os módulos, tá? é tudo dividido, o módulo começa por aqui, depois é o módulo blog, módulo Instagram módulo YouTube, estratégias de vendas é muita coisa, muita informação eu vou deixar o link aqui embaixo pra você conhecer melhor o curso então, tá bom aí você vai estudar, vai criar sua estrutura, vai criar o nome do seu projeto vai decidir o mais importante, o seu nicho, né? se você vai querer trabalhar como uma afiliada também, né? ou se você vai querer ir pro ramo do artesanato ou pro ramo fitness você vai ver qual você se encaixa melhor o que você gosta de falar feito isso, você pode se afiliar a esses cursos que você tá fazendo ou os outros cursos que estão disponíveis em plataformas como a Hotmart, a Monetize e a Eduz são essas três plataformas mais conhecidas onde você vai se cadastrar e você pode se afiliar a qualquer curso que você achar interessante, tá? e se a filiação estiver aberta também senão você manda um e-mail pro produtor e informa que você quer ser uma afiliada e todas as informações que o produtor estiver solicitando e feito isso você vai divulgar o seu negócio, né? o meu foco principal no momento é o Instagram e agora eu tô começando aqui no YouTube então é por lá que você vai me achar que eu tenho já bastante conteúdo e se você, ah, que legal a Ana Cláudia tá falando sobre o Instagram e tal, nossa, tem um curso como que eu faço? então se você comprar através do meu link de afiliada eu vou ganhar comissão por exemplo, se um curso custa 500 reais eu vou estar ganhando mais ou menos 220, 250 dependendo aí da porcentagem que o produtor vai estar colocando lá no curso, tá? isso varia de produtor a produtor então é isso, gente eu vou ganhar na comissão dos cursos que eu vou indicar pra você temos muito chão pela frente então quanto antes você começar como eu estou começando então é melhor pra gente, né? a gente vai estar mais à frente das outras pessoas que estão vindo então é bem bacana tô adorando ser uma afiliada é tão gostoso estar ajudando as pessoas algo que eu nem imaginava, assim, que eu ia gostar de fazer é ajudar as pessoas, gente é muito gratificante as pessoas dão um retorno muito legal um feedback muito gostoso, tá? então qualquer dúvida você pode estar me perguntando me adiciona lá no Instagram vou deixar tudo aqui bonitinho pra você me adicionar e tamo junto, gente um beijo e até mais tchau, tchau